Vou trocar de cadeira. Senhora Presidente Paula Iores, repercuti aqui ontem, durante a exposição do anteprojeto do aeroporto de Vila Oliva, repercuti um pouco do que aconteceu durante aquele encontro, algo que vem sendo esperado ao longo de mais de 10 anos por Caxias do Sul e pela região, e apresentar aqui um pouco do que foi discutido ontem. Então, o aeroporto de Vila Oliva terá uma área de 470 metros quadrados, mais de 500 vagas de estacionamento, a pista terá 1.930 metros de comprimento por 45 metros de largura. Este aeroporto, então, ficará a 30 quilômetros do centro de Caxias e pouco mais de 20 quilômetros de gramado. É importante ressaltar que esse aeroporto é muito importante, porque aqui nós temos uma produção industrial alta e também o turismo. Grande parte, hoje, das pessoas que desembarcam no aeroporto, em Porto Alegre, 63% vem para a região da Serra, para turismo ou negócios. É um aeroporto que já vai nascer com uma grande demanda de atendimento. Que bom que ontem nós tivemos, então, essa mobilização de várias forças políticas, da ANAC, e acho que o caminho é este, é o de construir. A gente observa que ainda existe a questão de Canela ter um projeto pronto, no entanto, eles não possuem a outorga para a realização deste aeroporto, e que a gente possa crescer num conjunto, não olhando apenas para uma cidade, mas sim olhando para a região, que vai ganhar bastante. Então, a minha fala é nesse sentido de ficar feliz, que a estimativa é de que, ao longo dos próximos dois anos, isso, de fato, saia do papel e se torne uma realidade. Lembrando que agora estamos na fase, então, de desapropriações. Vamos aguardar para que tudo corra bem. Obrigada.